Saudações a todos, um prazer e uma satisfação enorme participar desse segundo encontro digital da ASP. Gostaria de agradecer imensamente a toda a diretoria da instituição, em nome da sua presidente, Viviane Girardi. Gostaria aqui para tratar de um assunto que é muito comum, muito discutido durante todo esse ano pandêmico de 2020, a discussão se centralizou nisso, que é a reforma tributária. A reforma tributária que é uma reforma muitíssimo importante, uma reforma que é fundamental para a saúde econômica do país, é uma das reformas mais queridas por todos. Eu quero parabenizar a diretoria da ASP e novamente a pessoa, a sua presidente, Viviane Girardi, esse segundo encontro digital será um sucesso como o anterior.